Se eu não tivesse de trabalhar, não estaria tão cansada e irritada. Se eu pudesse sair mais de casa, eu não ficaria tão aborrecida, sabia? Ah, se apenas eu tivesse mais dinheiro. Se meu esposo me comprasse mais presentes, eu não seria tão negativa. Ah, se meu esposo não jogasse aos sábados, eu também não seria tão solitária. Se meus filhos me ajudassem mais, eu agiria muito melhor. Se eu não tivesse sido abusada quando criança, eu não seria mal-humorada. Ah, se nós tivéssemos nossa própria casa. Se pelo menos não tivéssemos tantas contas. Se tivéssemos vizinhos melhores ou amigos diferentes. Se, 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 se. Essas são frases que a Joyce Meyer, autora do livro Campo de Batalha da Mente, fez para falar um pouco dessa mentalidade de deserto. Que é a mentalidade número 6, que diz o seguinte. Meu comportamento pode estar errado, mas não é minha culpa. Bom, se você acha que não é culpa sua. Vamos refletir se isso é real. Será que isso é uma mentalidade de deserto? Se você acha que é essa frase, quando você pensa desde as coisas mais simples até as maiores. Duas palavras aqui que denotam exatamente o que está acontecendo e denotam se você está ou não com uma mentalidade de deserto nesse sentido. É a palavra se e a palavra mas. São palavras aqui, segundo o livro, são as mais enganosas que Satanás pode plantar na mente da gente. E aqui traz a consciência, traz os versículos que contam sobre quando os 12 espias foram enviados para a Terra Prometida. Eles foram reconhecendo a Terra e quando voltaram, você já deve conhecer a história desses espias, somente dois avaliaram bem o restante. Todos olharam uma Terra maravilhosa e falaram e colocaram um mas na frente. O relatório que eles deram, a maior parte, foi negativa. Esse mas os derrotou. Eles deviam ter mantido os olhos em Deus e não no problema impotencial. Por exemplo, Deus estava reservando uma terra extraordinária, a terra da promessa, estava dando uma oportunidade, mas o mas os derrotou, fez com que eles não acreditassem. Em vez de acreditar que Deus os daria como vitória, que aquilo era uma grande oportunidade, eles olharam como um grande problema. Sabe, às vezes coisas pequenas que você tem que esperar, até esperar receber um áudio. Eu sei que aqui você não recebe o áudio sempre no mesmo horário, nos dias que você, talvez como você queria. E como a sua reação diante disso, por exemplo? Eu vou falar que é pequena porque a nossa mente é treinável. Quando a gente age em uma coisa, de uma forma, a gente tende a agir em outras também. Então, por exemplo, se você fala assim, não, é importante que a gente está recebendo, você está vendo a oportunidade. Eu estou sendo ministrada, ainda bem, agora assim, olha, é bom, mas não envia nunca no horário. Olha, eu sinceramente, eu preferi fazer, mesmo fazer sabendo que isso poderia acontecer, do que não fazer. E o fato é que acaba abençoando muita gente. Eu estou sendo abençoada, especialmente de poder fazer. E eu quero te perguntar, e você recebe como isso? Você recebe pensando, será que eu não estou numa mensagem, será que Deus não está querendo falar comigo de novo em algum que eu já vi ali atrás? De repente, você sabia que quando a gente ouve um áudio, a tendência é que fique só 20% na nossa mente. Ao menos é o que as pesquisas dizem sobre a retenção de conteúdo. Quando você só ouve, geralmente 15% que fica. Então, você ouvia, muitas pessoas me contam, eu ouço várias vezes, eu falo, olha, é sensacional. Porque assim, você aumenta a sua retenção do que você pode aprender no áudio. E aí, a questão é, você, por exemplo, está vendo como uma oportunidade de aprendizado também? Como, ai, será que não é uma... É igual quando você ouve duas vezes o mesmo sermão na igreja. Você vê como, opa, uma oportunidade de querer saber o que Deus ainda não falou com você na mesma mensagem? Ou, não, isso aqui eu já sei. Gente, eu estou falando de coisas pequenas, mas de coisas independente do tamanho. Quando a gente treina ter um tipo de reação em uma coisa, nós estamos treinando para ser assim em todas as coisas. Por exemplo, existem as pessoas que têm plena consciência da responsabilidade sobre o livre-arbítrio. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar em Adão e Eva, né? Olha só essa cena, está descrita aqui também no livro falando sobre isso. Olha a tendência do ser humano, a gente já começou lá naquele tempo da queda, a transferir a responsabilidade para alguém. Quando Adão pecou, na verdade, Deus chegou diante dele e perguntou, Adão, onde estás? Nós sabemos que Deus sabia onde ele estava, Deus onisciente, onipresente, sabia onde Adão estava. E perguntou para quê? Para trazer a consciência de Adão que Adão tinha feito. E aí, Adão já tinha recebido de Eva o fruto, já tinha comido. E ele joga a culpa para duas pessoas, para Eva e para Deus. E nesse momento, ele não tem a consciência da responsabilidade que ele teve essa escolha também. Aí eu pergunto a você, será que a sua mente está treinada a achar um culpado? Será que a sua vida está desse jeito por culpa do seu marido? Por culpa dos seus filhos? Por culpa da situação financeira? Por culpa do tempo que você não tem? Ah, eu não tenho tempo. Ou por culpa, você não tem tempo, você não tem gestão do tempo, certo? E aí, por culpa do quê? Do seu trabalho? Do seu chefe? Eu te pergunto, por culpa da sua infância, você foi abusada? E aí você sempre se remete à dor, fica com dó de si mesmo. E não é desprezando a sua dor, é sempre trazendo uma consciência sobre ela. Espera aí, será que eu vou sair do lugar colocando uma desculpa de muleta e segurando ela para que eu me sinta ainda deficiente? Ou não? Eu olho para isso aqui e falo assim, não, mas eu tive a minha parcela. Como se Adão fizesse isso, né gente? Já pensou? Olha só, na hora que Deus pergunta para Adão onde está, e ele diz, Ah, eu me escondi porque eu vi que eu estava nu, fiquei com vergonha e tudo mais. Aí, Deus pergunta, mas o que aconteceu? Ele falou, ó, a mulher que o Senhor me deu. Então, ele transferiu a mulher, Eva, que o Senhor, Deus, deu. Então, os dois, ele transferiu a responsabilidade. Nesse momento, Deus pergunta para Eva, e Eva fala, A serpente que me enganou, ela também transfere a responsabilidade. Em nenhum momento, os dois chegam, Deus, me perdoe. Eu fiz errado. Eu escolhi errado. Sim, ela foi seduzida. Sim, eles foram, se sentiram enganados. A serpente fez sim. Adão comeu, e quem deu foi Eva, e quem escolheu Eva foi Deus. E eu te pergunto, por mais que sim, as pessoas que estão ao teu redor erram. Sim, o teu esposo não faz tudo o que você gostaria. Sim, tem gente que traiu você, foi injusto com você, talvez, no seu trabalho. Ou onde quer que você... Sim, de repente, você é uma pessoa solitária hoje, que não deu certo a sua família como você gostaria. Mas você vai continuar transferindo a culpa para as pessoas. Isso tem um resultado de paralisar. Fazer com que você fique impossibilitada diante da força que o mundo tem sobre você. Sobre as circunstâncias que tem sobre você. E aí, só tem um caminho, deserto. É mais uma mentalidade de deserto. Então, eu quero te encorajar hoje a trazer a consciência. Quem são as pessoas que você tem transferido a culpa? Quais são os momentos que você tem usado a palavra ser? Ah, e se isso acontecer... Se eu fosse mais nova, se eu não estivesse tão velha... Abraão, aqui é outro caso que deu aqui, Abraão e Sara, né? Tinha uma promessa sobre a vida deles, de ter o filho. Foi passando o tempo, passando o tempo. O que aconteceu? Foram fazer o filho de outra maneira. Não de acordo com a que Deus falou. E não acreditaram porque a promessa demorou. Às vezes, você tem promessa de Deus e você acha assim, puxa, mas nunca acontece. Olha os casos bíblicos, ninguém foi no tempo do já. Querer as coisas para o tempo do agora também é uma mentalidade de deserto que nós vimos anteriormente. Então, que bom a gente poder parar para pensar nisso, né? E trazer a consciência para abrir mão, para renunciar e falar diante de Deus. Deus, me perdoa, pai, é verdade. Eu tenho transferido a responsabilidade. Eu transfiro a responsabilidade, às vezes, para o meu esposo, mas fui eu que aceitei casar com ele. Eu que escolhi também estar com ele. Eu que não o conheci o suficiente para saber que ia ser assim. Eu estou dando o exemplo do esposo, mas é claro que eu quero que você transfira para qualquer situação. Pode ser para filho, pode ser para os seus pais, pode ser para o seu chefe. Enfim, ou até para Deus, tem gente que questiona a Deus, culpa a Deus por estar na situação que está e não percebe o quanto que as suas escolhas te levaram onde você está. Porque Deus te deu o livre-arbítrio. Você podia ter escolhido um trabalho diferente, uma profissão diferente, uma faculdade diferente. Podia ter escolhido se relacionar com pessoas diferentes, lidar com coisas diferentes, estudar coisas diferentes, aprender outras coisas para chegar em outros lugares. Então, hoje, você tem colhido, sim, do que você tem plantado. Eu ainda vou adentrar em outro momento sobre a lei da semeadura. Algumas pessoas me perguntaram aqui, Helen, mas eu semeei, meu esposo semeou e a gente não colheu. Será? Será que vocês semearam da maneira correta? Será que a mentalidade que vocês tiveram não foi uma mentalidade de deserto? Será que não foi... Porque não tem como dar errado. Não tem como não crescer algo daquilo que você semeia. De repente, a qualidade da semente ou do solo, aí tem que se perguntar. Mas daqui, desse momento, eu te pergunto. O quem é que você tem que deixar de culpar? Qual é a desculpa que você tem que parar de dar? E em quais crenças você precisa tirar o se? Se eu tivesse, eu fizesse. Ou tem que tirar o mais? Ai, a minha casa é tão boa morar aqui. Se não fosse tão quente, mas se não fosse tão quente, mas se... Sabe? O mais, ele traz o tom de reclamação. Típico do deserto. E o povo fez isso muitas vezes durante o deserto. E nós vemos aqui que só tem um caminho para se livrar dessa mentalidade de deserto. O primeiro é a confissão. Só a confissão precede o perdão. Você sabe que isso aconteceu com Davi, né? No Salmo 51, do 1 a 6, ele se lamenta. Ele fala, lava-me completamente. Purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu sou pecador também. Eis que te comprases na verdade no íntimo. No recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Olha só. Aqui o rei Davi estava aclamando a Deus por misericórdia. Ele estava pedindo perdão. E ele viu que ele precisava ser tratado. Gente, isso daqui foi um ano. Esse Salmo foi escrito um ano. Depois que ele tinha feito todo o pecado, o assassinato do marido de Batseba. Ficado com a Batseba. Ele foi responsável por coisas terríveis. E o fato é que o pecado dele havia ocorrido. E ele não tinha enfrentado a verdade. Não tinha. Ele estava recusando a enfrentar isso e pedir perdão e se arrepender disso. E Deus tratou com ele. Porque só depois ele se arrependeu. Olha, um ano carregando isso. Mas Deus não perdoa. A segunda palavra de Deus é que Deus não perdoa aquele que não se arrepende. Não tem como. É antibíblico. O verso 6 da passagem, o versículo poderoso. Ele diz que Deus deseja a verdade no íntimo. Isso significa que ele quer receber... Para receber as bênçãos de Deus, a gente tem que ser honesto com Deus. Honesto sobre os nossos pecados. E se você acha, não, a culpa não é minha. Eu quero lembrar aqui, está dizendo 1 João 1, do 8 ao 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, então fazemos-nos mentirosos. E sua palavra não está em nós. Então, quer dizer assim, se você acha que você não tem pecado, quer dizer que você já é um dos maiores pecadores. Porque então a palavra nem está em você. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. A diferença de quem a Bíblia chama dos santos, que são os escolhidos. Nós que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador e o Espírito Santo passa a habitar na gente. Quer dizer que a gente não é mais pecador. Nós continuamos sendo pecador. Só que agora nós temos o Espírito Santo para nos avisar. A gente peca e Ele mostra. Então, imediatamente a gente se arrepende mais fácil. Antes não. A gente sabia que estava errando e continuava errando. Estava nem aí, não é verdade? Agora, quando nós somos tirados do lamassal do pecado, nós tememos ir contra a palavra. E só tem um caminho, gente. É arrependimento. É se arrepender, mas sem ser genuíno. E aí, você pode pedir ajuda. O Espírito Santo me ajuda a me arrepender genuinamente. Se arrepender é trazer a luz. Satanás quer manter as coisas escondidas na escuridão. Mas o Espírito Santo quer trazê-las à luz e tratar delas. Então, podemos ser verdadeiras e genuinamente livres. Diz a palavra que a verdade nos libertaria. É isso que Jesus falou em João 8, 32. É assim que eu termino olhando mais essa parte. Gente, eu sei que vocês estão me cobrando live. Eu vou arrumar aqui um tempinho essa semana. Nós vamos ver como fazer isso. Mas a gente vai fazer uma live bem poderosa. Me acompanha no Instagram. Eu estou fazendo um estudo lá sobre... Que tem a ver aqui com as batalhas da mente. Você já foi lá? Depois eu vou mandar o link para vocês. Um beijo e até o próximo áudio.